Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tem feito algumas enquetes aqui no grupo, até para interagir melhor, né? E a gente vai responder também as enquetes, né? A primeira que eu fiz, eu perguntei o que era marco lógico e o que era árvore de problemas. Então a gente vai responder aqui para vocês, tá bom? Árvore de problemas é uma metodologia que a gente utiliza quando a gente quer preparar um projeto social. É uma ferramenta que a gente pode diagnosticar, por exemplo, qual o problema a ser tratado na organização, qual a causa desse problema e quais são as consequências desse problema. É uma ferramenta muito bacana, simples e fácil de usar, que a gente consegue identificar os problemas. Já o marco lógico é uma ferramenta mais delicada, mais técnica, também utilizada para a elaboração de projetos sociais. Para que ela serve? O marco lógico, ela é uma ferramenta que vai ajudar você a preparar o seu projeto social. Então ele vai dar quase todo o escopo do seu projeto social e aí depois você só vai redigir o que você fez. É uma ferramenta que você faz ela de maneira tabelada, né? Em tabelas e ela é bem técnica, é um pouco difícil, complexa, mas não impossível de aprender, que vai te ajudar você a aprender a elaborar projetos sociais. Bom, eu tô falando isso aí porque o Vini disse que essa semana a gente tem novidade. Vini aí é nosso parceiro, trabalha junto aí no Dicas, na área de marketing, ele que edita nossos vídeos e em breve tem novidades aí para vocês sobre elaboração de projetos sociais e outros cursos aí e outras oportunidades. Então aí no curso de projetos sociais você vai aprender isso, você vai aprender o que é árvore de problemas e você vai aprender também o que é marco lógico e aí você vai ver também na apostila o que você vai receber também de orientações. Então é isso, gente! Um grande abraço, todo mundo já sabe agora o que é marco lógico e o que é uma árvore de problemas. Tchau, tchau!